Na mela lateral do quarto de dormir Veja o homem, deixa o sinal de glória Veja o olho branco e não vão passar Veja o agate e um velho sinal Dá cheiro natural, de coisas naturais Quando eu falava dessas cores poderais Quando eu falava desses homens sólidos Quando eu falava desse temporal Você não escutou, você não quer acreditar Mas o seu dano não, você não quer acreditar Eu vou me liberar Varei no mar de lá, lá fora em Ribeirão Cavaleiro de burrinho de mistérios Cavaleiro de senha de casa e árvores Se a gente está escondendo o inimigo Eu vou me liberar Devido por lá fora por lá fora E agora eu vou me liberar E agora eu vou me liberar Música Antes de dormir Você não quer acreditar Mas isso é bom ou não Você não quer acreditar O cavaleiro magical Banha de feirão Você não quer acreditar O cavaleiro magical